MÚSICA Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Porfiai, entra pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Porfiai, entra pela porta estreita O caminho que te leva ao céu É palavra de Deus É palavra de Deus É palavra de Deus É palavra de Deus É palavra de Jesus É palavra de Deus É palavra de Jesus Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim O levanto que leva a ser Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Por fim, ai, entra pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Por fim, ai, entra pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Por fim, ai, entra pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Por fim, ai, entra pela porta estreita Por fim, ai, entra pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Por fim, ai, entra pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Por fim, ai, entra pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Por fim, ai, entra pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Palavra de Deus Palavra de Jesus Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, ninguém vem ao pai A não ser por mim Jesus disse, ninguém vem ao pai A não ser por mim Jesus disse, ninguém vem ao pai A não ser por mim Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho Jesus é 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 a verdade Jesus é a vida Jesus é o céu Filho de Deus Jovem da Mãe, Tôque a Sé Jesus é o Senhor Jesus é o Rei Jesus é o Rei Jesus é o Rei Jesus é o Rei Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Só me beba, só me beba, só me beba, só me beba Jesus é o caminho, a verdade e a vida Jesus é o caminho, a verdade e a vida Jesus é o caminho, a verdade e a vida Jesus é o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida A vida, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porfiar e entrar pela porta estreita, o caminho que te leva ao céu, porfiar e entrar pela porta estreita, O caminho que te leva ao céu, palavra de Deus, palavra de Jesus, cantou-me, levantou-me, levantou-me aqui, palavra de Deus, palavra de Jesus, palavra de Deus, palavra de Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o a vida, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Ele é nosso Senhor, só me derronto que não acende, Jesus disse, eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, confiai, entra pela porta estreita, o caminho que te leva ao céu, confiai, entra pela porta estreita, o caminho que te leva ao céu, Palavra de Deus, Palavra de Jesus, Palavra de Deus, Palavra de Jesus, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, pode te salvar, pode te libertar, pode te salvar, pode mudar a tua vida, pode te salvar, pode te libertar, Jesus pode te libertar, Jesus pode te salvar, Jesus pode te salvar, Siga o caminho que é Jesus Por fiar e entrar pela costa estreita O caminho que te leva ao céu Por fiar e entrar pela costa estreita O caminho que te leva ao céu Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Por fiar e entrar pela costa estreita O caminho que te leva ao céu Por fiar e entrar pela costa estreita O caminho que te leva ao céu Palavra de Deus, palavra de Jesus O caminho que te leva ao céu O caminho que te leva ao céu O caminho que te leva ao céu Jesus é o caminho, a verdade e a vida Siga o caminho que é Jesus Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse Ninguém vem ao pai, a não ser por mim Jesus disse Ninguém vem ao pai, a não ser por mim Jesus disse Ninguém vem ao pai, a não ser por mim Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus é o caminho 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 E a cova dos leões estava Daniel, e o perigo ele não temeu, e o leão a ele não devorou, porque o anjo ali desceu, e fechou a boca dos leões. E hoje está descendo aqui, para te livrar, receba o livramento do Senhor, receba o livramento do Senhor, receba o livramento. Receba o livramento do Senhor, receba o livramento do Senhor, receba o livramento que vem de Deus. Andamia, Zarese, Misael, estava na fornalha de fogo. Andamia, Zarese, Misael, estava na fornalha de fogo, e Deus apareceu, e livrou o servo seu. Receba o livramento do Senhor, receba o livramento do Senhor, receba o livramento do Senhor. Receba o livramento do Senhor, receba o livramento do Senhor. Receba o livramento do Senhor, receba o livramento do Senhor. Andamia, Zarese, Misael, estava na fornalha de fogo. Andamia, Zarese, Misael, estava na fornalha de fogo, e Deus apareceu, e livrou o servo seu. E Deus, e Deus apareceu, e livrou o servo seu. Receba o livramento do Senhor, receba o livramento do Senhor. Receba o livramento do Senhor, receba o livramento do Senhor. Receba o livramento do Senhor. Recebo o livramento que vem de Deus Recebo o livramento do Senhor Recebo a renda em vlátio que vem de vátio Recebo o livramento, recebo o livramento Andam em as areias de Misael Estavam na fornalha de fogo Andam em as areias de Misael Estavam na fornalha de fogo E Deus apareceu E livrou o servo seu E Deus apareceu E livrou Recebo o livramento Recebo o livramento Recebo o livramento Recebo o livramento que vem de Deus Recebo o livramento do Senhor Recebo o livramento que vem de Deus Na cova dos leões estava Daniel Na cova dos leões estava Daniel E o perigo ele não temeu E o leão a ele não devorou Porque o anjo ali desceu E fechou a boca dos leões E fechou a boca dos leões E hoje está descendo aqui Para te livrar Recebo o livramento do Senhor Recebo o livramento do Senhor Recebo o livramento que vem de Deus Na cova dos leões Na cova dos leões Na cova dos leões estava Daniel Na cova dos leões estava Daniel E o perigo ele não temeu E o leão a ele não devorou Porque o anjo ali desceu E fechou a boca dos leões E hoje está descendo aqui Para te livrar Recebo o livramento do Senhor Andalinha, Zareza e Misael Estavam na fornalha de fogo Andalinha, Zareza e Misael Estavam na fornalha de fogo E Deus apareceu E livrou o servo seu E Deus apareceu E Deus livrou Recebo o livramento Cada banto que me vai sair Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí Estou livrando a tua vida Estou livrando a tua casa Estou livrando tua família Tô te livrando, tô te livrando Da cilada do inimigo Tô te livrando da cilada do inimigo Tô te livrando meu filho do perigo Tô te livrando da cilada do inimigo Tô te livrando da cilada do inimigo Tô te livrando do perigo Cada banto homem levantou que me vai sair Receba aí, receba aí, receba o livramento Receba o livramento que vem de Deus Receba o livramento Receba o livramento que vem de Deus Receba aí, receba aí, recebe aí, receba aí, receba aí Você, receba aí, receba aí ... Estavam na fornalha de fogo E Deus apareceu Ele livrou o servo seu E Deus apareceu E os livrou Receba o livramento do Senhor Receba o livramento que vem de Deus Receba o livramento do Senhor Receba o livramento do Senhor Vai recebendo o livramento que vem de Deus Vai recebendo o livramento na tua escola Vai recebendo o livramento na tua rua Vai recebendo o livramento que vem de Deus Vai recebendo o livramento do Senhor Vai recebendo o livramento que vem de Deus Vai recebendo o livramento do Senhor Na cova dos leões estava Daniel Na cova dos leões estava Daniel E o perigo ele não temeu E o meu lá ele não devorou Porque o anjo ali desceu E fechou a boca dos leões E hoje está descendo aqui Para te livrar Receba o livramento do Senhor 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 Receba o livramento que vem de Deus Receba o livramento da tua vida Receba o livramento da tua rua Receba o livramento de acidente Receba o livramento da tua casa Receba o livramento do hospital Receba o livramento da tua rua Receba o livramento da tua vida Receba o livramento, Jesus corta o laço Jesus corta, corta o laço Jesus corta, corta o laço Vai operar, vai abençoar Vai te livrar, vai te renovar Vai pelejar pela tua vida, meu irmão Vai pelejar pela tua vida, meu irmão Vai pelejar e vai livrar Você, meu irmão, você, meu irmão Jesus vai te livrar, Jesus vai te livrar Você, você, Jesus vai te livrar Quem me escuta, creia que Jesus vai te livrar Creia que Jesus vai também te livrar Jesus pode te libertar, te livrar Do que é ruim, Jesus pode te livrar Receba o livramento que vem de Deus Receba o livramento do Senhor Receba o livramento do Senhor Receba o livramento do Senhor Andando em Asariz e Misael Estavam na fornalha de fogo Andando em Asariz e Misael Estavam na fornalha de fogo E Deus apareceu E Deus apareceu E Deus apareceu E Deus apareceu E Deus se livrou Vai recebendo o livramento do Senhor Vai recebendo o livramento Vai recebendo o livramento Vai recebendo o livramento Porque vai recebendo o livramento do Senhor Porque vai recebendo o livramento do Senhor E Deus apareceu Por que vai recebendo o livramento do Senhor Povo de Deus Povo campeão Vai apelê de marcha com o Senhor Povo de Deus Povo campeão Vai apelê de marcha com o Senhor Povo de Deus Povo campeão Vai apelê de marcha com o Senhor Povo de Deus Povo campeão Vai apelê de marcha com o Senhor Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Ele peleja por mim Peleja por você Ele tem todo o poder Pra te libertar desta prisão Que te impede de vencer Glória para o alto que vem o socorro Em nenhuma atribuação Em nenhuma atribuação Não tem mais um perigo Deus é contigo Agora marcha campeão Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Como me voa Daniel Na cova dos leões A minha vida, a tua vida Ele lida das aflições Como aconteceu com Andalias Nas alias e Israel Na fornalha de fogo ardente Deus lhe fez presente E o fogo não queimou Em quem em Deus confiou E não te queimará Se você confiar Povo de Deus Povo campeão Vai a beleza e baixa com o Senhor Povo de Deus Povo campeão Vai a beleza e baixa com o Senhor Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Evladará vassai Kakatjominará vassai Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Evladará vassai Evladará vassai Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Evladará vassai Evladará vassai Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Ele peleja por mim Ele peleja por você Ele tem todo o poder Tá te libertar desta prisão Que te impede de vencer Olha para o alto que vem o socorro Em meio à tribulação Não temas o perigo Deus é contigo Agora marcha campeão Em meio à tribulação Marcha, 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 marcha campeão Agora marcha campeão Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Ele peleja por mim, peleja por você Ele tem todo o poder Pra te libertar desta visão Que te impede de vencer Olha para o alto que vem o socorro Em nenhuma tribulação Não tem mais um perigo O Deus é contigo Agora marcha campeão Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Como livrou a Daniel Na cova dos leões A minha vida, a tua vida Ele me livra das aflições Como aconteceu com Andanias Nas áreas de Misaé Na folha de fogo ardente Deus se fez presente O fogo não queimou Em quem em Deus confiou E não te queimará De você confiar De você confiar É com o Senhor Nenhuma ferramenta Nenhuma ferramenta E não te queimará E não te queimará E não te queimará Eita, agora é Deus E não te queimará E não te queimará Ele peleja por mim Peleja por você Ele tem todo o poder Vai te libertar 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 Calabre dará Passar E não te queimará E não te queimará E não te queimará Nenhuma ferramenta Desta prisão Que te impede De vencer Glória para o alto Que vem o socorro Em meio à tribulação Não tem mais o perigo Deus é contigo Agora marcha Campeão Povo de Deus Povo campeão Vai a peleja Vai a peleja Vai a peleja Mas chegou o Senhor Que vem o queimará O povo de Deus Povo campeão Vai a peleja Mas chegou o Senhor Povo de Deus Povo campeão Vai a peleja Vai a peleja Vai a peleja Que vem o queimará Vai te libertar Que vem o queimará Tu que vem o queimará Vai a peleja Vai a peleja De baixo é com o Senhor Nenhuma ferramenta Prosperará Contra o povo santo De Jeová E blando que dava O queimará Que vem o queimará Jesus peleja Jesus peleja Jesus peleja Pela sua igreja Jesus peleja Jesus peleja Jesus peleja Pela sua igreja Jesus peleja Jesus peleja Jesus peleja Pela sua igreja Calavante unidai, que davante unidara que unidai Peleza general, peleza general, e calavante avante unidai Peleza Jeová, peleza Jesus, peleza Jesus, peleza Jeová Quebra o mal, desfaz as obras do inimigo Desfaz as obras de feitiçaria Desfaz as obras de magia negra Desfaz as obras de feitiçaria Desfaz as obras do inimigo Desfaz as obras do inimigo Desfaz as obras de feitiçaria Peleja Jesus, Peleja Jeová É reina de promenade, que tu que nada tchoninai É de que tchoninai, que nai Peleja Jeová, Peleja Jeová E quebra é tudo mal, e quebra é tudo mal Peleja Jeová, Peleja Jeová Peleja Jesus Ele Peleja, 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 Peleja Endara va tomenade, Peleja Jeová Peleja Jeová, Peleja Jeová Peleja Jeová Peleja Jeová Peleja Jeová Ele Peleja por mim, Peleja por você Ele veio todo o poder Já te libertar desta prisão Eu te pego De vencer Olha para o alto que vem o socorro Em meio à tribulação Não tem mais um perigo, Deus é contigo Agora baixa campeão Nenhuma ferramenta prosperará Outro povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Outro povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Outro povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Peleja Jeová Peleja Jeová Peleja Jeová Peleja Jeová E quebra a maldição Peleja Jeová 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 Pelo Rio de Janeiro, Pelecha, Jesus Pelo Brasil, Pelecha, Jesus Pelecha, 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 Pelecha Pelecha, 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 Pelecha Peleja.... Peleja ... peleja ... peleja , pelejaHAN Deus Peleja... Peleja... Peleja Canaar Avantio mi dai peleja Pela Igreja do Senhor da Terra Peleja Jesus Peleja Jesus Narav antioxidants e peleja Beleza, Jesus Beleza, 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 Beleza Ele levanta o menino que tu que nem vai Tô e que nem que eu te tome, dai Beleza, General, Beleza, General E quebra a obra do indivíduo e desfaz todo o mal Beleza, Jesus Beleza, Deus Para aqueles que estão passando por dificuldade e por lutas Beleza, Jesus Beleza, General, Beleza, General E quebra a maldição e quebra todo o mal Beleza, Deus Chama na vaga Tô e que ta e que tome na rai Ele levanta o corte e lê prode na vaga Ele levanta o corte e que tome na e de cai Tô e que tu e que na e de lai Tô e que vaga Tô e que nem que a de cai Tô e nem armando que nem que a sai Tô e nem vaga Que nem rei Tô e nem na e de tome na e Tô e que na e que tome na vaga Tô e que na e que tu e que te Beleza, General Beleza, Jesus Beleza, Salvador Não tem mais Tô e que na e de come na e que a de cai Tô e que na e de come na e que ta e ande lai Que sonho que dai antipóminai Que dai ele com chôminai Peleja general, peleja general Peleja meu Jesus, peleja meu Jesus Peleja Senhor Jesus Que dá, levá, chôminai Que tem que pô, que não vai Que tu e que dai, que chôminai Que tem que terrona e que dá, que sai Que chôminar ava, chôminai E de caia ele com chôminai Peleja general, peleja Jesus Quebra maldição, quebra todo mal Peleja Jesus Liberta esse homem Jesus Liberta essa mulher Liberta esse jovem Essa jovem liberta Cada avanço, peleja peras famílias Deus, em nome de Jesus Ele, peleja Na dar avanço, onde dar aquele naio Peleja general, peleja general Que quebra maldição, quebra todo mal Peleja general, peleja general Peleja Jesus 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 Que dá, levá, chôminai Da que adecai Que chômini da vaga Peleja Jesus Peleja Deus Que a dor levá, chôminai Da que adecai Peleja, peleja, peleja Peleja, peleja, peleja Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Estou contigo, vou pelejar Vou pelejar, vou pelejar, vou pelejar Beleja Jesus, beleza Jesus Beleja Jeová, beleza Jeová Beleja Jeová, beleza Jeová Beleja Jeová, beleza Jeová Beleja Deus, beleza Deus, beleza Deus A navar, chome na peric Que torna daqui a vitória que sai Que torna navar, chome na Ele levantou nela que acerta Peleza, General, Peleza, General Desfaz toda a obra do inimigo Peleza, Jesus Peleza, Deus Peleza, 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 Peleza Peleza, General, Peleza, General Desfaz a obra do adversário Desfaz a obra do enfeitiçário Desfaz a obra do enfeitiçário Peleza, Peleza Peleza, Peleza Teu pai e família, mãe e família Deus em nome de Jesus Peleza Peleza, General Peleza, General Peleza, General Peleza, General Peleza, General Beleza, Jesus Ele tem todo o poder Pra te libertar desta prisão Que te impede de vencer Olha para o alto que vem o socorro Em nenhuma tribulação Não tem mais o perigo Deus é contigo Agora basta campeão Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Ele peleja, peleja, peleja Jesus peleja por nós Jesus peleja Pela minha vida espiritual, sentimental, material Peleja por você Pela tua família Ele peleja por você Ele peleja por mim Vai te libertar, vai te libertar, vai te libertar do mal, em nome de Jesus, Jesus vai te libertar Vai te libertar das obras de feitiçaria, vai te libertar da magia negra, vai te libertar da bruxaria Vai te libertar da prostituição, vai te libertar da cocaína, vai te libertar do pecado Jesus pode te libertar, a palavra de Deus fala, me conhecereis a verdade, a verdade de Deus se libertará E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim Através de Jesus você, glória a Deus, a Deus será salvo você, glória a Deus Vai vir ao pai, vai vir a Jesus, que te levará ao pai, te levará a Deus, se adoe ao seu Deus Jesus é o rei da glória, Jesus é o salvador Jesus é o rei da glória, Jesus é o rei da glória Jesus é o rei da glória, Jesus é o rei Jesus é o rei da glória, Jesus é o rei Davante, sombida, ele pode, daqui a ser Jesus feliz já Jesus é o rei da glória, 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 Jesus é o rei Peleja general, Peleja Jesus, Peleja Jesus, Peleja Jesus, Peleja Jesus Ele peleja por mim, peleja por você Ele tem todo o poder Dá-te libertar desta prisão Que te impede de vencer Olha para o alto que vem e socorro Em nenhuma tribulação Não temos um perigo, Deus é contigo Agora marcha campeão Povo de Deus, povo campeão Vai a peleja e marcha com o Senhor Povo de Deus, povo campeão Vai a peleja e marcha com o Senhor Povo de Deus, povo campeão Vai a peleja e marcha com o Senhor É rei mais tímida lá do que sai Vai a peleja, peleja Jesus, peleja Povo de Deus, povo campeão Vai a peleja e marcha com o Senhor Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Como livrou a Daniel Na cova dos leões A minha vida, a tua vida Ele livra das aflições Como aconteceu com Andanias Casarias e Israel Na fundalha de fogo ardente Deus se fez presente E o fogo não queimou E quem em Deus confiou E não te queimará Se você confiar Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Eita, Glória, Glória, Glória Glória a Deus, a Lugou Quem me dá vai sai Destroda, Enar e Andela Beleja Senhor Jesus Beleja Rei da Glória Beleja Espírito Santo Beleja pelo povo de Deus Beleja General de Guerra Peleja Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus Peleja Senhor Jesus, Peleja Jesus, Peleja Jesus Peleja General, Peleja General Peleja Santo de Israel Peleja Jesus, Peleja Rei da Glória Peleja Santo Deus Peleja, Peleja, Peleja Peleja Senhor, Senhor Jesus Peleja, 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 Peleja Eita, Dori Reba sai Calabra Antomenakia sai Peleja General, Peleja General Peleja Jesus, Peleja Jesus Estou contigo, vou te ajudar Calabra Antomenakia Peleja Jesus, Peleja Jesus Peleja Jesus Peleja General, Peleja General Quebra tudo mal Jesus Santo Deus, Santo Deus Santo Deus, Santo Deus Santo Deus Santo Deus Peleja, Peleja, Peleja Jesus Peleja General, Peleja Jesus 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 Peleja General, Peleja General Quebra tudo mal Peleja General Quebra tudo mal Peleja General Quebra tudo mal Peleja General Peleja Jeová Peleja Jeová Peleja Jeová Beleza Jeová Beleza Jeová Beleza, 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 Beleza pelo Rio de Janeiro, Jesus Desfaz as obras do adversário da terra, Deus, em nome de Jesus Desfaz as obras de feitiçaria, desfaz Jesus e as obras do inimigo Glória a Deus, Aleluia Beleza, General de Guerra Ele já desfazendo toda obra de feitiçaria Toda obra de magia negra Toda obra de cruxada Ele se faz todo mal, Deus Em nome de Jesus Proteja esse homem, proteja essa mulher Proteja essa família, Deus Em nome de Jesus Ele tem todo o poder Pra te libertar desta prisão Que te impede de vencer Olha para o alto que vem o socorro Em meio à tribulação Não temos o perigo, Deus é contigo Agora baixa campeão Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Com amor e boa, Daniel Na cova dos leões A minha vida, a tua vida Ele lembra nas aflições Como aconteceu com Ananias Nas arinhas e Misael Na fundalha de fogo ardente Deus se fez presente E o fogo não queimou E quem em Deus confiou E não te queimará Se você confiar Povo de Deus Povo campeão Vai apelido e marcha com o Senhor Povo de Deus Povo campeão Vai apelido e marcha com o Senhor Vai apelido e marcha com o Senhor Marcha com o Senhor Ele é o teu salvador Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso salvador, Jesus Eita, glória, aceita Jesus Recebe Jesus na tua vida Bebe Jesus e voltará para buscar a sua igreja E te levante o homem aqui a ser Jesus é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Ele é o salvador Ele é o rei de tudo Ele é o santo de Israel Calabra a chuva e nele vai ser Nele ando que na lanjo Nele ando que 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 Que tu é blando com o chão e não é ande é E reiki te com o chão que tu que me é E tá de lião, tu lia de que a ser E que te com o chão que tu é de cair E de lábando que não é ande que Que chão e que não é ande que tu que a ser Que tu ne livrai, que chão e não é que Que tu nem nem cua de que não há E reiki te com o chão que não é ande que Que tu nem nem cua de que não é ande que E de lábando que não é ande que Tu nem nem cua de que não é ande que Não tem mais Jesus é o rei, Jesus é o rei da glória Jesus é o salvador Jesus é o leão da turma de Judá É o santo Deus Jesus é o rei da glória 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 Jesus é o santo Deus Jesus é o rei da glória Jesus pode te conceder vitória Jesus pode te dar vitória Jesus pode te dar vitória Jesus pode te curar Paz, milagre, meu Deus, Jesus, repreende dor de cabeça, Jesus, repreende dor na coluna, Jesus, repreende dor nas pernas, Jesus, repreende enfermidade no fígado, Jesus, repreende enfermidade no pulmão, Jesus, repreende enfermidade na respiração, Jesus, Ele tem todo o poder, pra te libertar desta prisão, que te impede de vencer, olha para o alto que vem o socorro, em meio à tribulação, Não tem mais um perigo, Deus é contigo, agora marcha campeão, nenhuma ferramenta prosperará, contra o povo santo de Jeová, Ele tem todo o poder, pra te libertar desta prisão, que te impede de vencer, olha para o alto que vem o socorro, em meio à tribulação, Não tem mais um perigo, Deus é contigo, agora marcha campeão, povo de Deus, povo campeão, vai a peleja e marcha com o Senhor, Povo de Deus, povo campeão, vai a peleja e marcha com o Senhor, Povo de Deus, povo campeão, vai a peleja e marcha com o Senhor, Ele tem uma ferramenta prosperará, contra o povo santo de Jeová, Ele tem todo o poder, pra te libertar desta prisão, Povo de Deus, povo campeão, vai a peleja e marcha com o Senhor, Nenhuma ferramenta prosperará, contra o povo santo de Jeová, Ele tem todo o poder, Pra te libertar desta prisão, que te impede de vencer, olha para o alto que vem o socorro, em meio à tribulação, Não tem mais um perigo, Deus é contigo, agora marcha campeão, Povo campeão, povo campeão, povo campeão, povo campeão, povo de Deus, povo campeão, vai a peleja e marcha com o Senhor, Eita glória a Jesus, maravilha Santo Deus, glória ao Espírito Santo, glória a Jesus, glória ao Rei da Glória Senhor Jesus, Eita Deus, Santo, Santo Deus, Glória a 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 Deus, povo de Deus, povo campeão, vai a peleja e marcha com o Senhor, Eita glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus Povo campeão Povo de Deus Povo campeão Povo de Deus Povo campeão Glória a Deus, salve, povo campeão Deus abençoe, em nome de Jesus Pra tudo tem o tempo determinado Pra tudo tem o tempo determinado Correrão e não se cansarão Caminharão, não se fatigarão A palavra de Deus é fiel pra cumprir Cria o seu agir Entrego o teu caminho ao teu Senhor Confia nele, tudo ele fará Entrego o teu caminho ao teu Senhor No tempo certo, só me fora virá Pra tudo tem o tempo determinado 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 Deus deu o tempo Deus deu um sonho para José E ele foi um abenço E ele foi um abenço pra sua família Pra tudo tem o tempo determinado Deus deu um sonho para José E fez uma promessa o exaltar O sol e a lua e os estrelas Ele viu a ele se covar E depois de treze anos Deus o honrou Governador do Egito Deus o abençoou E ele foi uma benção pra sua família 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 Pra tudo tem o tempo determinado Creia na vitória Deus vai te abençoar Pra tudo, tudo, tempo, tempo determinado Pra tudo tem o tempo determinado Os que eu espero no Senhor sempre alcançar Como águia voarão Correrão e não se cansarão Caminharão, não se fatigarão A palavra de Deus é fiel pra cumprir Creia no seu agir Entrega o teu caminho ao teu Senhor Confia nele, tudo ele fará Entrega o teu caminho ao teu Senhor No tempo certo Sua vitória vira Pra tudo, tudo tem o tempo determinado O que levantou Que levantou Minara Certo Todo o controle da situação Criando a vitória, criando a vitória Já tudo, tudo tem o tempo determinado O que levantou, que levantou, me dá a ser Criando a vitória, criando a vitória 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 Pra tudo, tudo, tudo tem o tempo determinado Pra tudo, tudo, tem o tempo determinado Pra tudo tem o tempo determinado Os que esperam o Senhor sempre alcança Como águia voarão Correrão e não se cansarão Caminharão, não se fatigarão A palavra de Deus é fiel pra cumprir Creia no seu agir Entrega o teu caminho ao teu Senhor Confia nele, tudo ele fará Entrega o teu caminho ao teu Senhor No tempo certo, sua vitória virá Pra tudo tem o tempo determinado Oroquimem, lanturquimai Suminará ser pra tudo, tudo, tudo Tem o tempo determinado Pra tudo tem o tempo determinado Pra tudo 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 tem o tempo determinado Deus deu um sonho para José E fez uma promessa o exaltar O sol e o sol e o sol e o sol e a lua E onze estrelas Ele viu a esse covar E depois de treze anos Deus o honrou Governador do Egito Deus o abenço Deus o abenço E ele foi um abenço pra sua família Oroquimem, lanturquimem, lanturquimem, dará ser E ele foi um abenço pra sua família Lembra coquitiquituc na lanta que assai Foi o abenço Foi um abenço Foi um abenço Foi um abenço pra sua família E José Foi um abenço pra sua família E José Foi um abenço pra sua família E José Foi um abenço pra sua família Requimim, lanturquim, dará ser No contorno eu vou te ajudar Dizendo a energia E José foi um adeço pra sua família Assim vai ser, assim vai ser na sua vida E José foi um adeço pra sua família Assim vai ser, assim vai ser na tua vida Por o que nem levanto, que nem levanto me dar Que nem levanto, que nem levanto, que nem levanto me dar Pra tudo tem um tempo determinado Pra tudo tem um tempo determinado Cria na vitória, cria nos mistérios Que nem levanto, que nem levanto me dar Eu vou te ajudar, você vai vencer Que nem levanto me dar Pra tudo, tudo tem um tempo determinado Pra tudo tem um tempo determinado Pra tudo tem um tempo determinado Senhor, confia nele, tudo ele fará Entrega o teu caminho ao teu Senhor No tempo certo sua vitória virá Deus deu um sonho para José Ele fez uma promessa o exaltar O sol e a lua e os índios estrelados Ele veio a esse covarde E depois de treze anos Deus o abenço, Deus o abençoou E ele foi um abenço pra sua família Assim vai ser, assim vai ser na sua vida E José foi um abenço pra sua família O que nem levanto, que nem levanto me dará Eu dei um sonho para José Ele fez uma promessa o exaltar O sol e a lua e os índios estrelados Ele veio a esse covarde E depois de treze anos Deus o abençoou Governador do Egito Deus o abençoou Levanta que te homem, levanta o que me dá Deus vai te abençoar Deus vai te abençoar Deus vai te renovar Deus vai te alegrar Deus vai te renovar Deus vai te abençoar O que nem levanta que sai Deus vai te renovar Deus vai te abençoar Você vai ser muito feliz Na tua vida Você vai ser muito feliz No casamento Você vai ser muito feliz Na tua família Você vai ser muito feliz Na igreja Você vai ser muito feliz No ministério Você vai ser muito feliz Teu futuro será próspero Porque Deus está na tua vida Confia no Senhor Pra tudo tem um tempo determinado Pra tudo tem um tempo determinado Pra tudo tem um tempo determinado Os que esperam Os que esperam o Senhor sempre alcança Como águia voarão Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão A palavra de Deus A palavra de Deus é fiel pra cumprir Pra tudo tem um tempo determinado Pra tudo tem um tempo determinado Tempo de Deus A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará E Deus te abençoará Não cesse de glorificar A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará E Deus te abençoará E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Se na tua frente está o mar vermelho Crame ao Senhor que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Se na tua frente está o mar vermelho Crame ao Senhor que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Acontecerá, a providência vai chegar, o milagre acontecerá, e Deus te abençoará, não cesse de glorificar, tá na luta, tá na prova, glorifica Deus, tá na luta, tá na prova, vamos adorar, tá na luta, tá na prova, glorifica Deus, Deus vai te honrar, tá na luta, tá na prova, glorifica Deus, tá na luta, tá na prova, vamos adorar, tá na luta, tá na prova, glorifica Deus, Deus vai te honrar, a providência vai chegar, o milagre acontecerá, e Deus te abençoará, não cesse de glorificar, a providência vai chegar, o milagre acontecerá, E Deus te abençoará, não cesse de glorificar, se na tua frente está no mar vermelho, grame ao Senhor que Deus te ouvirá, põe a tua fé em ação, que o milagre acontecerá, Se na tua frente está no mar vermelho, grame ao Senhor que Deus te ouvirá, põe a tua fé em ação, que o milagre acontecerá, A providência vai chegar, a providência vai chegar, a providência de Deus vai chegar, Vai chegar, a providência do Senhor Jeová, a providência de Deus vai chegar, Vai chegar, a providência do Senhor Jeová, 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 a providência do Senhor Jeov A providência vai chegar, o milagre acontecerá E Deus te abençoará, não cesse nem glorificar A providência vai chegar, o revanço de homenai Vai chegar a providência da tua casa, vai chegar a providência da família A providência de Deus vai chegar Vai chegar a providência de Deus, a providência vai chegar O milagre acontecerá, e Deus te abençoará Não cesse nem glorificar, tá na luta, tá na prova, glorifique a Deus Tá na luta, tá na prova, vamos adorar Tá na luta, tá na prova, glorifique a Deus Deus vai te honrar, a providência vai chegar Levanta o menem que te homenai Providência, providência do Senhor Jeová Vai chegar, vai chegar, a providência de Deus vai chegar Providência de Deus, a providência vai chegar O milagre acontecerá, e Deus te abençoará Não cesse nem glorificar, se na tua frente está o mar vermelho Crame ao Senhor que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Se na tua frente está o mar vermelho Crame ao Senhor que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Providência, providência de Deus A providência vai chegar O milagre acontecerá, e Deus te abençoará Não cesse nem glorificar Tá na luta, tá na prova, glorifique a Deus Tá na luta, tá na prova, vamos adorar Tá na luta, tá na prova, glorifique a Deus Deus vai te honrar, Deus vai te homenai Deus vai te honrar Deus vai te honrar na tua vida Vai te honrar no teu trabalho Vai te honrar na tua rua Vai te honrar na família Vai te honrar, vai te honrar Deus vai te honrar, Deus vai te honrar A providência, providência de Deus vai chegar Na tua vida, na tua casa Providência do Senhor Jeová Revanto o quené, levanto o quenai A providência, providência vai chegar O milagre acontecerá, e Deus te abençoará Não cesse nem glorificar Não cesse nem glorificar Tá na luta, tá na prova, glorifique a Deus Adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore a Deus Adore a Deus Adore ao Senhor A providência, providência vai chegar A providência vai chegar O milagre acontecerá, e Deus te abençoará Não cesse nem glorificar Se na tua frente está no mar vermelho Se na tua frente está no mar vermelho Grame ao Senhor que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Se na tua frente está no mar vermelho Grame ao Senhor que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Que o milagre acontecerá Viver e te conte Que o lembrando Que o levante O me levanta O que nasce A providência vai chegar Na tua vida A providência de Jeová A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse nem glorificar Tá na luta, tá na prova Glorifica Deus Tá na luta, tá na prova Vamos adorar Tá na luta, tá na prova Glorifica Deus Deus vai te honrar Nem lanta o que não Providência, providência Providência de Deus Providência, providência Providência, providência de Deus A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse nem glorificar A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse nem glorificar Tá na luta, tá na prova Glorifica Deus A providência vai chegar A providência vai chegar Na tua vida Na tua casa A providência de Deus vai chegar A providência vai chegar E o perigo ele não temeu E o perigo ele não temeu E o mel a ele não devorou Porque o anjo ali desceu E fechou a boca dos leões E hoje está descendo aqui Para te livrar Para te livrar Receba o livramento do Senhor 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 Receba o livramento Receba o livramento do Senhor Receba o livramento que vem de Deus Andamia, Azar e Viva Israel Estavam na fornalha de fogo Andamia, Azar e Viva Israel Estavam na fornalha de fogo E Deus apareceu E livrou o servo seu E Deus apareceu E livrou-os Receba o livramento do Senhor Receba o livramento do Senhor Receba o livramento do Senhor Receba o livramento que vem de Deus Receba o livramento Receba o livramento do Senhor Receba o livramento Receba o livramento do Senhor Andamia, Azar e Viva Israel Estavam na fornalha de fogo Andamia, Azar e Viva Israel Estavam na fornalha de fogo E Deus apareceu Heredou os servos seus E Deus apareceu Heredou os servos seus Recebo o livramento do Senhor Recebo o livramento do Senhor Recebo o livramento que vem de Deus Recebo o livramento do Senhor Recebo o livramento que vem de Deus Recebo o livramento do Senhor Recebo o livramento do Senhor Recebo o livramento Andam em as areias de Misael Estavam na fornalha de fogo Andam em as areias de Misael Estavam na fornalha de fogo Heredou os servos seus 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 Recebo o livramento do Senhor Recebo o livramento que vem de Deus Recebo o livramento do Senhor Recebo o livramento do Senhor Recebo o livramento que vem de Deus Na cova dos leões estava Daniel Na cova dos leões estava Daniel E o perigo ele não temeu E o leão a ele não devorou Porque o anjo ali desceu E fechou a boca dos leões E hoje está descendo aqui Para te livrar Recebo o livramento do Senhor Recebo o livramento que vem de Deus Recebo o livramento que vem de Deus Na cova dos leões estava Daniel Na cova dos leões estava Daniel E o perigo ele não temeu E o leão a ele não devorou Porque o anjo ali desceu E fechou a boca dos leões E hoje está descendo aqui Para te livrar E planto que nem vantou E levanto que nem vantou E planto que nem vantou E que nem vantou Recebo o livramento do Senhor Recebo o livramento do Senhor E nem levanto que nem vantou 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 Recebo o livramento Recebo o livramento Que vem de Deus Recebo o livramento E Deus apareceu E livrou o servo seu E Deus apareceu E eu te livrou Recebo o livramento Cada banto que me vai sair Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí Estou livrando a tua vida Estou livrando a tua casa Estou livrando tua família Tô te livrando, tô te livrando Da cilada do inimigo Tô te livrando Meu filho do perigo Tô te livrando Da cilada do inimigo Tô te livrando Da cilada do inimigo Tô te livrando Tô te livrando do perigo Cada banto homem levantou Que me vai sair Receba aí, receba aí, receba o livramento Receba o livramento Que vem de Deus Receba o livramento Receba o livramento Receba o livramento Que vem de Deus Receba o livramento Andadei, Azariz e Misael Estavam na fornalha de fogo Andadei, Azariz e Misael Estavam na fornalha de fogo E Deus apareceu Ele deu o servo seu E Deus apareceu Receba o livramento do Senhor Receba o livramento que vem de Deus Receba o livramento do Senhor Receba o livramento do Senhor Vai recebendo aí Vai recebendo aí Vai recebendo aí Vai recebendo o livramento que vem de Deus Vai recebendo o livramento na tua escola Vai recebendo o livramento na tua rua Vai recebendo o livramento que vem de Deus Vai recebendo o livramento que vem de Deus Vai recebendo o livramento do Senhor Vai recebendo o livramento que vem de Deus Vai recebendo o livramento que vem de Deus Vai recebendo o livramento do Senhor Vai recebendo o livramento que vem de Deus Vai recebendo o livro Vai recebendo o livramento que vem de Deus Recebo o livramento que vem de Deus Lembrando conto, me neplome, levanto o me dai Levanto o me dai, é que te odeio, levanto o que dai Recebo o livramento que vem de Deus Recebo o livramento da tua vida Recebo o livramento da tua rua Recebo o livramento de acidente Recebo o livramento da tua casa Recebo o livramento do hospital Recebo o livramento da tua rua Recebo o livramento da tua vida Recebo o livramento, Jesus corta o laço Jesus corta, corta o laço Jesus corta, corta o laço Vai operar, vai abençoar Vai te livrar, vai te renovar Vai pelejar pela tua vida, meu irmão Vai pelejar pela tua vida, meu irmão Vai pelejar e vai livrar Você é meu irmão, você é meu irmão Jesus vai te livrar, Jesus vai te livrar Você, você, Jesus vai te livrar Quem me escuta, creia que Jesus vai Creia que Jesus vai também te livrar Jesus pode te libertar, te livrar Do que é ruim, Jesus pode te livrar Receba o livramento que vem de Deus Receba o livramento do Senhor Receba o livramento que vem de Deus Andando em Azariz e Misael Estavam na fornalha de fogo Andando em Azariz e Misael Estavam na fornalha de fogo E Deus apareceu E Deus apareceu E me dou o servo seu E Deus apareceu E se livrou E mandou em Azariz e Misael E mandou em Azariz e Misael Vai recebendo o livramento Vai recebendo o livramento Vai recebendo o livramento Recebendo o livramento do Senhor Recebendo o livramento que vem de Deus Recebendo o livramento do Senhor Recebendo o livramento que vem de Deus A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Se na tua frente está o mar vermelho Crame ao Senhor Que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Se na tua frente está o mar vermelho Crame ao Senhor Que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Toda luta está na prova Glorifica Deus Toda luta está na prova Vamos adorar Toda luta está na prova Glorifica Deus Deus vai te honrar Toda luta está na prova Glorifica Deus Toda luta está na prova Vamos adorar Toda luta está na prova Glorifique a Deus Deus vai te honrar A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Se na tua frente está no mar vermelho Grame ao Senhor que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Revante o que me neblante o que me neque Me neque tu que davante o me dará ser Revante o me dai antipó me da Que tu que davante o que me neque tu me dai Se na tua frente está no mar vermelho Grame ao Senhor que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá A providência vai chegar Na tua vida, na tua casa, na tua família A providência do Senhor vai chegar A providência de Deus vai chegar Da calabrando e vendido que me neque tu que neblante o me dai Vai chegar a providência na tua casa, na tua casa, na tua vida A providência do Senhor Jeová A providência de Deus vai chegar Da calabrando e mônio e vante tu que neblante o que neblante o que dará você Vai chegar a providência, 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 providência de Deus Vai chegar a tua vida, vai chegar a tua casa E revante o que neblante 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 o que ne Deus vai chegar Vai chegar a providência de Deus A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Tá na luta, tá na prova, glorifica Deus Tá na luta, tá na prova, vamos adorar Tá na luta, tá na prova, glorifica Deus Deus vai te honrar A providência vai chegar Levanta o menem que te homenai Providência, providência do Senhor Jeová Vai chegar, vai chegar A providência de Deus vai chegar Levanta o menem que te homenai Levanta o menem que te homenai Levanta o que me dará certo Providência de Deus A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Se na tua frente está o mar vermelho Grandinho é o Senhor que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Se na tua frente está o mar vermelho Grandinho é o Senhor que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Providência, providência de Deus A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Está na luta, está na prova Glorifica Deus Está na luta, está na prova Vamos adorar Está na luta, está na prova Glorifica Deus Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Na tua vida Vai te honrar No teu trabalho Vai te honrar Na tua rua Vai te honrar Na família Vai te honrar Vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Providência, providência De Deus vai chegar Na tua vida, na tua casa Providência do Senhor Jeová A providência A providência Vai chegar O milagre acontecerá E Deus Se abençoará Não cesse de glorificar Tá na luta, tá na prova Glorifique a Deus Adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore a Deus Adore a Deus Adore ao Senhor A providência Vai chegar O milagre acontecerá E Deus Se abençoará Não cesse de glorificar Se na tua frente Está no mar vermelho Glorifique ao Senhor Que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Se na tua frente Está no mar vermelho Glorifique ao Senhor Que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Revei-te contigo Que lembrando Que levanto Que levanto Providência Providência Vai chegar A tua vida Providência De Jeová A providência Vai chegar O milagre acontecerá E Deus Se abençoará Não cesse de glorificar Tá na luta, tá na prova Glorifique a Deus Tá na luta, tá na prova Vamos adorar Tá na luta, tá na prova Glorifique a Deus Deus vai te honrar Nem planto que não Providência 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 De Deus Providência 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 De Deus A providência Vai chegar O milagre acontecerá E Deus Se abençoará Não cesse de glorificar A providência Vai chegar O milagre acontecerá E Deus Se abençoará Não cesse de glorificar Tá na luta, tá na prova Glorifique a Deus A providência Vai chegar A providência Vai chegar Na tua vida Na tua casa A providência De Deus Vai chegar Pra tudo Tem um tempo determinado Pra tudo Tem um tempo determinado Pra tudo Os que esperam no Senhor Sempre alcançar Como águia voarão Correrão e não se cansarão Caminharão Não se fatigarão A palavra de Deus É fiel pra cumprir Creia o seu agir Entrega o teu caminho Ao teu Senhor Confia nele Tudo ele fará Entrega o teu caminho Ao teu Senhor No tempo certo Sobe fora Virar Pra tudo Tem um tempo determinado Pra tudo Tem um tempo determinado Pra tudo Tem um tempo determinado Orei que levanta o que sai Pra tudo, tudo tem um tempo determinado Pra tudo, tem um tempo determinado Pra tudo, tem um tempo determinado Pra tudo, tem um tempo determinado Deus deu o sonho para José E fez uma promessa ao exaltar O sol e a lua e onze estrelas Ele viu a ele se curvar E depois de treze anos Deus o honrou Governador do Egito Deus o abençoou E ele foi um abenço pra sua família 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 Pra tudo, tem um tempo determinado Pra tudo, tudo tem um tempo determinado Pra tudo, tem um tempo determinado Pra tudo, tem um tempo determinado Deus deu o sonho para José E fez uma promessa ao exaltar O sol e a lua e onze estrelas Ele viu a ele se curvar E depois de treze anos Deus o honrou Governador do Egito Deus o abençoou E ele foi um abenço pra sua família E ele foi um abenço pra sua família E ele foi o abenço pra sua família E ele foi o abenço pra sua família De que eu tô que nem vã, tô que nem vã, te honra Tô que nem vã, te honra, te honra, tô que nem vã, te honra Pra tudo, tudo tem um tempo determinado Creia na vitória, Deus vai te abençoar Pra tudo, tudo tem um tempo determinado Pra tudo, tem um tempo determinado Os que esperam do Senhor sempre alcançar Como águia voarão Correrão e não se cansarão Caminharão, não se fatigarão A palavra de Deus é fiel pra cumprir Creia o seu agir Entrega o teu caminho ao teu Senhor Confia nele, tudo ele fará Entrega o teu caminho ao teu Senhor No tempo certo, sua vitória virá Pra tudo, tudo tem um tempo determinado O que nem vã, tô 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 que nem vã Pra tudo, tudo, tudo tem um tempo determinado Pra tudo, tem um tempo determinado Os que esperam o Senhor sempre alcança Como águia voarão, correrão e não se cansarão Caminharão, não se fatigarão A palavra de Deus é fiel pra cumprir Creia no seu agir Entrega o teu caminho ao teu Senhor Confia nele, tudo ele fará Entrega o teu caminho ao teu Senhor No tempo certo, sua vitória virá Pra tudo, tudo, tem um tempo determinado Oroquinei, lantokinai Suminar a ser pra tudo, tudo, tudo Tenho tempo determinado Pra tudo, tem um tempo determinado Pra tudo, tudo, tem um tempo determinado Pra tudo, tudo, tem um tempo determinado Tem um tempo determinado Pra tudo, tudo, tem um tempo determinado Pra tudo, tem um tempo determinado Deus deu um sonho para José E fez uma promessa E fez uma promessa o exaltar O sol e a lua e onze estrelas Ele viu a ele se curvar E depois de treze anos Deus o honrou Governador do Egito Deus o abençoou E ele foi um abenço E ele foi um abenço pra sua família Oroquinei, lantokinei, lantuminar a ser E ele foi um abenço pra sua família Lembra coquitique, tuque, na lanta, que a sai Foi um abenço, foi um abenço, foi um abenço Foi um abenço pra sua família E José foi um abenço pra sua família E José foi um abençoe pra sua família E José foi um abençoe pra sua família Tô no controle, eu vou te ajudar E José foi um abençoe pra sua família Assim vai ser, assim vai ser na sua vida E José foi um abençoe pra sua família Assim vai ser, assim vai ser na sua vida Rorou que nem levanto, que nem levanto me dará Que nem levanto, que nem levanto, que nem levanto me dará Pra tudo tem um tempo determinado Pra tudo tem um tempo determinado Cria na vitória, cria nos mistérios Que nem levanto, que nem levanto, que nem levanto me dará Pra tudo, tudo tem um tempo determinado Pra tudo tem um tempo determinado Pra tudo tem um tempo determinado Pra tudo, tudo tem um tempo determinado Os que esperam do Senhor sempre alcançam Correrão e não se cansarão Caminharão, não te fatigarão A palavra de Deus é fiel pra cumprir Cria no seu agir Entrega o teu caminho ao teu Senhor Confia nele, tudo ele fará Entrega o teu caminho ao teu Senhor No tempo certo, sua vitória virá No tempo certo, sua vitória virá Pra tudo tem um tempo determinado Deus deu um sonho para José E fez uma promessa o exaltar O sol e a lua e os exigem estrelas Ele viu a esse covarde E depois de treze anos Deus o honrou Governador do Egito Deus o abençoou E ele foi o abenço pra sua família Assim vai ser, assim vai ser Na sua vida E José foi o abenço pra sua família O que levantou O que levantou, que levantou Me dará sai Eu dei um sonho para José E fez uma promessa o exaltar O sol e a lua e os exigem estrelas Ele viu a esse covarde E depois de treze anos Deus o abençoou Governador do Egito Deus o abençoou Deus vai te abençoar Deus vai te abençoar Deus vai te renovar Deus vai te alegrar Deus vai te renovar Deus vai te abençoar O poder levantar, que assai Deus vai te renovar Deus vai te abençoar Você vai ser muito feliz Na tua vida Você vai ser muito feliz No casamento Você vai ser muito feliz Na tua família Você vai ser muito feliz Na igreja Você vai ser muito feliz No ministério Você vai ser muito feliz Teu futuro será próspero Porque Deus está na tua vida Confia no Senhor Pra tudo tem o tempo determinado Pra tudo, 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 tudo tem o tempo determinado Os que esperam o Senhor sempre alcança Como águia voarão Correrão e não se cansarão Caminharão e não se afinarão E não se afinarão A palavra de Deus é fiel pra cumprir Creia em seu agir Entrega o teu caminho ao teu Senhor Confia nele e tudo ele fará Entrega o teu caminho ao teu Senhor No tempo certo sua vitória virá Pra tudo, tudo tem o tempo determinado Pra tudo tem o tempo determinado Pra tudo tem o tempo determinado Tempo de Deus Tchau 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 Vai te libertar, vai te libertar Vai te libertar, vai te libertar Calabra dará vassai Tô rei vã, tô kê ne ne kia sé Nenhuma ferramenta prosperará Todo povo santo de Jeová Ele peleja por mim, peleja por você Ele tem todo o poder Vai te libertar desta prisão Que te impede de vencer Olha para o alto que vem o socorro Em meio à tribulação Não tem mais o perigo, Deus é contigo Agora marcha campeão Povo de Deus, povo campeão Vai a peleja, vai a peleja Vai a peleja e marcha com o Senhor Povo de Deus, povo campeão Vai a peleja e marcha com o Senhor Povo de Deus, povo campeão Vai a peleja, vai a peleja, vai a peleja Povo de Deus, povo campeão Vai a peleja e marcha com o Senhor Jesus peleja pela sua igreja Jesus peleja, Jesus peleja, Jesus peleja pela sua igreja Povo de Deus, povo campeão Vai a peleja, Jesus peleja, Jesus peleja, Jesus peleja, Jesus peleja, Jesus peleja, Jeová Emmanuel peleja, Jesus peleja, Jesus peleja,laughter É reina de promina, que do que nada domina É de que domina, é que dá Beleza, Jeová, Beleza, Jeová E quebra tudo mal, e quebra tudo mal Beleza, Jeová, Beleza, Jeová Beleza, Jesus É de Beleza, 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 Beleza É da Rava, de Omenar Beleza, Jeová, Beleza, Jeová Beleza, Jeová, Beleza, Jeová Beleza, Jeová, Beleza, Jeová Beleza, 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 Beleza Ele Beleza por mim, Beleza por você Ele tem todo o poder Pra te libertar nesta prisão Que te impede de vencer Olha para o alto que vem o socorro Em meio à tribulação Não tem mais um perigo Deus é contigo Agora é marcha, campeão Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Beleza, Jeová, Beleza, Jeová Beleza, Jeová E quebra a maldição Beleza, Jeová, Beleza, Jeová Cadu de neva, somina Peleza, General Peleza, General Peleza, General Peleza, Jeová Peleza, Deus Peleza, Deus Só levantou-me naquê de cá Peleza, Jesus Pela minha vida Peleza, Jesus Pela igreja que eu congrego Peleza, Jesus Pela minha família Peleza, Jesus Pela Rio de Janeiro Peleza, Jesus Pela Brasil Peleza, Jesus Peleza, Peleza, Peleza Peleza, Peleza Naravão Tôminai Decaia Deplóminai Que foi Deplóminai Que é Que naia Deplóminai Que de laia Que tome Deco Minai A sé Peleza, General Peleza, Jesus Peleza, Jesus Peleza, Estados Unidos Jesus Peleza, Alemanha Peleza, Jesus Peleza Peleza, Peleza Peleza, Peleza Peleza Peleza, Deus Peleza, Peleza Peleza, Peleza Que a naravantou me dai peleja pela igreja do Senhor da Terra Peleja Jesus, peleja Jesus Naravantou me, naravantou me, narakele dai Peleja Jesus, peleja, peleja, peleja Ele levantou me dai que tu que ne vai Soekeleke te comi dai Peleja general, peleja general E quebra a obra do inimigo, desfaz todo o mal Peleja Jesus, peleja Deus Para aqueles que tão passando por dificuldade, por lutas Peleja Jesus Kadaravantou me, narakele, peleja Peleja general, peleja general E quebra a maldição, e quebra todo o mal Peleja Deus E quebra a maldição, e quebra todo o mal Peleja Jesus, peleja general, peleja que tomem na vaga que tu rei, que naia, que tu rei, que te beleza generar, beleza Jesus beleza salvador Jesus não tem mais que tu rei, onde come, daqui ande cai que tu rei, que naia, onde come, dai que naia, onde come, que naia, de lá que tu rei, que naia, onde come, daqui que taia, de co, te ome naia beleza generar, beleza generar beleza meu Jesus, beleza meu Jesus beleza senhor Jesus que naia, de lá, te ome naia que tu rei, que naia, que te ome naia que te ome naia, que te rei, que naia, que saia que tu me dará, onde come, dai que te ome naia, de caia, de povinai beleza generar, beleza Jesus quebra maldição, quebra todo mal beleza Jesus, liberta esse homem Jesus liberta essa mulher liberta esse jovem essa jovem liberta beleza generar, beleza generar, beleza generar beleza generar, beleza generar, que quebra maldição quebra todo mal, beleza general, beleza general beleza Jesus Peleja Jesus, Peleja Jesus, Peleja Jesus, Peleja Jesus, Peleja Jesus, Peleja Jesus, Que andara vantone daquia de cai, Que trone da vaga, Peleja Jesus, Peleja Deus, Que andara vantone daquia de cai, Peleja, 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 Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Estou contigo, vou pelejar Vou pelejar, vou pelejar, vou pelejar Belejar Jesus, belejar Jesus, belejar Jeová Belejar Jeová, belejar Jeová Belejar Jeová, belejar Jeová Belejar Deus, belejar Deus, belejar Deus Andarvan, dominar, dede, que tome daquia, vitode, daquia sai Tetode, ná, dominar, chôni, nai E, men Örvan, chôni, daquia sai Peleja, galera, beleza general Faço toda a obra do inimigo Beleja Jesus Beleja Deus, beleja, 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 beleja Peleja, beleza general, beleza general Os pais da obra do adversário, os pais da obra de feitiçaria, dos pais de Deus, em nome de Jesus, peleja pela igreja do Senhor, peleja pelo pai de família, mãe de família, Deus, em nome de Jesus, peleja. Ainda com Deus, o corpo do socorro, os pais da obra de feitiçaria, dos pais da obra de feitiçaria, dos pais da obra de feitiçaria, dos pais da obra de feitiçaria. Ele peleja, ele peleja por mim, peleja por você Ele tem todo o poder, pra te libertar desta prisão Que te impede de vencer, olha para o alto que vem o socorro Em nenhuma tribulação, não tem mais um perigo, Deus é contigo Agora basta campeão, nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Ele peleja, peleja, peleja Jesus peleja por nós, Jesus peleja Pela minha vida espiritual, sentimental, material Peleja por você, pela tua família, Jesus peleja Peleja Jesus, peleja Jesus, peleja general Ele peleja por mim, peleja por você, ele tem todo o poder, pra te libertar Vai te libertar, vai te libertar, vai te libertar do mal Então dentro de Jesus, Jesus vai te libertar Vai te libertar das obras de feitiçaria Vai te libertar da magia negra Vai te libertar da bruxaria Vai te libertar da prostituição Vai te libertar da cocaína Vai te libertar do pecado Jesus pode te libertar, a palavra de Deus fala E conheci a verdade, a verdade de Deus se libertará E Jesus falou, eu sou o caminho A verdade é a vida E quem vem ao Pai, a não ser por mim Através de Jesus, você Glória a Deus, a mim será salvo, você Glória a Deus, vai vir ao Pai Vai vir a Jesus Que te levará ao Pai Te levará a Deus Se adoe ao seu Deus Jesus é o rei da glória Jesus é o salvador Jesus é o rei da glória Jesus é o rei da glória Jesus é o rei Jesus é o rei da glória Jesus é o rei Davante o rei da glória Jesus é 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 o rei da glória Sai, levante onde dai a ser Peleja general, peleja general Peleja Jesus, peleja Jesus Ele peleja por mim, peleja por você Ele tem todo o poder Dá-te libertar desta prisão Que te impede de vencer Olha para o alto que vem o socorro Em nenhuma tribulação Não temos o perigo, Deus é contigo Agora marcha campeão Povo de Deus, povo campeão Vai apeler de marcha com o Senhor Povo de Deus, povo campeão Vai apeler de marcha com o Senhor Povo de Deus, povo campeão Vai apeler de marcha com o Senhor É revante, me levanta o que sai Vai apeler, peleja Jesus, peleja povo de Deus Vai apeler, vai apeler Povo campeão, povo campeão Povo campeão, povo campeão Vai apeler de marcha com o Senhor Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Como livrou a Daniel Na cova dos leões A minha vida, a tua vida Em milita das aflições Como aconteceu com a Daniel Casaria-se em Israel Na fornalha de fogo ardente Deus se fez presente E o fogo não queimou E quem em Deus confiou E não te queimará Se você confiar Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Eita, glória, glória a Deus A glória Quem me dá a vassai Só me dá-lhe andem lá Peleja, Senhor Jesus Peleja, rei da glória Peleja Peleja, Espírito Santo Peleja, pelo povo de Deus Peleja, general de guerra Peleja, Senhor, Senhor Jesus Peleja, Senhor Jesus Peleja, Senhor Jesus Peleja, Jesus Peleja, Jesus Peleja, general Peleja, general Peleja, santo de Israel Peleja, Jesus Peleja, rei da glória Peleja, Jesus Peleja, Jesus Peleja, Jesus Peleja, Jesus Peleja, Jesus Peleja, heaven quebra tudo mal Jesus Santo Deus Santo Deus Quebra tudo mal Deleza general Deleza, Jesus Que me dava te omi nara, que me dava te assai Peleza, Senhor Jesus E levante o que me que tu e que vai é Que me dai, que me levanta te assai Peleza, Jesus 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 Perdeça general, perdeça general E quebra tudo mal, perdeça general E quebra tudo mal, perdeça general Perdeça jová, perdeça jová, perdeça jová Evado de Davar, evado de lá e de que assar Beleza, estou contigo Estou contigo, estou contigo, estou contigo Beleza, Jesus Beleza, 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 beleza Beleza, beleza pelo Rio de Janeiro, Jesus Desfaz as obras do adversário da terra a Deus Em nome de Jesus Desfaz as obras de peito e saria Desfaz Jesus e as obras do inimigo Glória a Deus, aleluia Beleza, general de guerra Beleza, desfazendo toda obra e feitiçaria Toda obra de magia negra Toda obra de cruxar e desfaz todo mal, Deus Em nome de Jesus Proteja esse homem, proteja essa mulher Proteja essa família, Deus Em nome de Jesus Ele tem todo o poder Pra te libertar desta prisão Que te impede de vencer Olha para o alto que vem o socorro Em meio à tribulação Não tem mais um perigo Deus é contigo Agora marcha, campeão Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Vamos levar a Daniel Na cova dos leões A minha vida, a tua vida Ele lembra nas aflições Como aconteceu com Ananias Nas arinhas e Misael Na fundalha de fogo ardente Deus se fez presente E o fogo não queimou E quem em Deus confiou E não te queimará Se você confiar Povo de Deus Povo que é peão Vai e apeliza Marcha com o Senhor Povo de Deus Povo que é peão Vai e apeliza Marcha com o Senhor Vai e apeliza Marcha com o Senhor Jesus Cristo É o Senhor Ele é o teu Salvador Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Salvador Jesus Eita glória Aceita Jesus Recebe Jesus na tua vida Deve Jesus E voltará Para buscar a sua igreja Eita glória Eita glória Eita glória Eita glória Eita glória Eita glória Jesus é o Senhor Jesus Cristo Cristo é o Senhor Ele é o Salvador Ele é o rei de tudo Ele é o Santo de Israel Ele é o Senhor Eita glória Eita glória É o Senhor Ele é o Senhor PEDEMOS E tal de leão, tu lhe adequi a ser E que te consiga que tu é de cair E de lábam tu e te vai adequer Que tu e te dai, adequi tu que a ser Que tu dele vai, que tu é de cair Que tu me negui, adequi não há E reclam tu, que dá adecai Que tu me negui, onde cor de que é De lábam tu, com tu me vai adequer De lábam tu, com tu me negui, adequi não tem mais Jesus é o rei, Jesus é o rei da glória Jesus é o salvador Jesus é o leão da tribo de Judá É o santo Deus Jesus é o rei da glória 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 Jesus é o santo Deus Jesus é o rei da glória Jesus pode te conceder vitória Te dá vitória Jesus pode te dar vitória Jesus pode te curar Faz milagre em Deus, Jesus Repreende dor em cabeça, Jesus Repreende dor na coluna, Jesus Repreende dor nas pernas, Jesus Repreende enfermidade no fígado, Jesus Repreende enfermidade no pulmão, Jesus Repreende enfermidade na inspiração, Jesus Ele é o de minai Peleja, Jesus Peleja, santo Deus Ele é peleja por mim Peleja por você Ele tem todo o poder Pra te libertar desta prisão Que te impede de vencer Olha para o alto que vem o socorro Em meu atribuição Não tem mais um perigo Deus é contigo Agora marcha campeão Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Ele peleja por mim Peleja por você Ele tem todo o poder Pra te libertar desta prisão Que te impede de vencer Olha para o alto que vem o socorro Em meu atribuição Não tem mais um perigo Deus é contigo Agora marcha campeão Agora marcha campeão Povo de Deus Povo campeão Vai a peleja e marcha com o Senhor Povo de Deus Vai a peleja e marcha com o Senhor Povo de Deus Povo campeão Vai a peleja e marcha com o Senhor Povo de Deus Povo campeão Vai a peleja e marcha com o Senhor Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Ele peleja por mim Peleja por você Ele tem todo o poder Pra te libertar desta prisão Que te impede de vencer Olha para o alto que vem o socorro Em meu atribuição Não tem mais um perigo Deus é contigo Agora marcha campeão Povo campeão Povo campeão Povo campeão Povo campeão Povo de Deus Povo campeão Vai a peleja e marcha com o Senhor Eita glória a Jesus Maravilha santo Deus Glória ao Espírito Santo Glória a Jesus Glória ao Rei da Glória Senhor Jesus Eita Deus Santo, santo Deus Glória a Deus Glória a Deus Povo de Deus Povo campeão Vai a peleja e marcha com o Senhor Povo de Deus Povo campeão Vai a peleja e marcha com o Senhor Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Eita, glória a Deus, aleluia Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Povo campeão Povo de Deus Povo campeão Povo de Deus Povo campeão Glória a Deus, aleluia, povo campeão Deus abençoe, em nome de Jesus Povo campeão Povo campeão Tchau, tchau. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus disse. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus disse. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus disse. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus disse. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por fiai, entra pela porta estreita, o caminho que te leva ao céu. Por fiai, entra pela porta estreita, o caminho que te leva ao céu. É palavra de Deus, é palavra de Deus, é palavra de Jesus. Jesus disse. Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim O levanto que leva a ser Jesus disse, eu sou o caminho à verdade A vida, Jesus disse, eu sou o caminho à verdade A vida, por fim, ai, entrar pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Por fim, ai, entrar pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Por fim, ai, entrar pela porta estreita Por fim, ai, entrar pela porta estreita Por fim, ai, entrar pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Por fim, ai, entrar pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Jesus disse, eu sou o caminho à verdade e à vida Por fim, ai, entrar pela porta estreita Por fim, ai, entrar pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Por fim, ai, entrar pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Palavra de Deus Palavra de Jesus 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 Jesus disse Eu sou o caminho à verdade e à vida Jesus disse Eu sou o caminho à verdade e à vida Jesus disse Ninguém vem, ó Pai, a não ser por mim Jesus disse Ninguém vem, ó Pai, a não ser por mim Jesus disse Ninguém vem, ó Pai, a não ser por mim Jesus disse Ninguém vem, ó Pai, a não ser por mim Jesus disse Eu sou o caminho à verdade e à vida Jesus disse Eu sou o caminho à verdade e à vida Jesus é o caminho Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida Jesus é o caminho Jesus é o caminho Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida Jesus é o céu Filho de Deus Jovem da maturca e a sé Jesus é o Senhor Jesus é o Rei Jesus é o Rei Jesus é o Rei Jesus é o Rei Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Tomem bem planto Tomem bem você Jesus é o caminho A vida e à vida Jesus é o caminho a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, ninguém vem ao pai, a não ser por mim. Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Por fim, ai, entra pela porta estreita, o caminho que te leva ao céu Por fim, ai, entra pela porta estreita, o caminho que te leva ao céu Palavra de Deus, palavra de Jesus, cantou, me levantou, me levantou, me levantou aqui Palavra de Deus, palavra de Jesus Palavra de Deus, palavra de Jesus Jesus é o caminho, a verdade e a vida Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ele é o Senhor, Ele é o Salvador Ele é o Rei dos Reis, o Senhor, o Senhor Jesus disse, eu sou o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida Jesus é o caminho, a verdade e a vida Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor Ele é nosso Senhor Jesus é o Senhor, só me levantou o que não acerta Jesus disse, eu sou o caminho Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, ninguém vem ao Pai A não ser por mim, Jesus disse, ninguém vem ao Pai A não ser por mim, Jesus disse, ninguém vem ao Pai A não ser por mim Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Por fim, ai, entra pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Por fim, ai, entra pela porta estreita O caminho que te leva ao céu Palavra de Deus, palavra de Jesus Palavra de Deus, palavra de Jesus Jesus é o caminho Jesus é o caminho, Jesus é o caminho A verdade e a vida A verdade e a vida Pode te salvar Pode te libertar Pode te salvar Pode mudar a tua vida Pode te salvar Pode te libertar Jesus pode te libertar Jesus pode te salvar Jesus pode te salvar Siga o caminho que é Jesus Por fiar e entrar pela costa estreita O caminho que te leva ao céu Por fiar e entrar pela costa estreita O caminho que te leva ao céu Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Por fiar e entrar pela costa estreita O caminho que te leva ao céu Por fiar e entrar pela costa estreita O caminho que te leva ao céu Palavra de Deus, palavra de Jesus Jesus é o caminho, a verdade e a vida O caminho que te leva ao céu Jesus é o caminho, a verdade e a vida Siga o caminho que é Jesus Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus disse Ninguém vem ao pai, a não ser por mim Jesus disse Ninguém vem ao pai, a não ser por mim Jesus disse Ninguém vem ao pai, a não ser por mim Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus é o caminho Jesus é o caminho Jesus é o caminho A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Se na tua frente está o mar vermelho Não cesse de glorificar O milagre acontecerá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Se na tua frente está o mar vermelho Não cesse de glorificar O milagre acontecerá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Que o milagre acontecerá A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Tá na luta, tá na prova Glória e fica a Deus Tá na luta, tá na prova Vamos adorar Tá na luta, tá na prova Glória e fica a Deus Deus vai te honrar Tá na luta, tá na prova Glória e fica a Deus Tá na luta, tá na prova Vamos adorar Tá na luta, tá na prova Glória e fica a Deus Deus vai te honrar A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Se na tua frente está no mar vermelho Crame ao Senhor que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Se na tua frente está no mar vermelho Crame ao Senhor que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá A providência vai chegar Na tua vida, na tua casa, na tua família A providência, 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 providência do Senhor vai chegar A providência de Deus vai chegar A providência, 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 providência de Deus vai chegar Vai chegar a tua vida, vai chegar a tua casa A providência vai chegar A providência vai chegar O milagre acontecerá Vai chegar a providência na tua casa, vai chegar a providência na família A providência de Deus vai chegar Vai chegar a providência de Deus, a providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Tá na luta, tá na prova, glorifique a Deus Tá na luta, tá na prova, vamos adorar Tá na luta, tá na prova, glorifique a Deus Deus vai te honrar A providência vai chegar Levantou-me, nem que te homenai Providência, providência do Senhor Jeová Vai chegar, vai chegar A providência de Deus vai chegar Levantou-me, nem que te homenai 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 Providência de Deus A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Se na tua frente está o mar vermelho Grame ao Senhor que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Se na tua frente está o mar vermelho Grame ao Senhor que Deus te ouvirá Põe a tua frente está o mar vermelho O milagre acontecerá Providência, providência, providência Providência, providência, providência Providência de Deus A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Está na luta, está na prova Glorifique a Deus Está na luta, está na prova Vamos adorar Está na luta, está na prova Glorifique a Deus Deus vai te honrar Levantou-me, nem que te homenai Deus vai te honrar Deus vai te honrar Na tua vida Vai te honrar no teu trabalho Vai te honrar na tua rua Vai te honrar na família Vai te honrar Vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Providência, providência de Deus Vai chegar Na tua vida, na tua casa Providência do Senhor Jeová Levantou-me, levantou-me A providência, providência vai chegar O milagre acontecerá O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Está na luta, está na prova Glorifique a Deus Adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore a Deus Adore a Deus Adore a Deus Adore a Deus Adore ao Senhor Nevantou-me, levantou-me A providência, providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Se na tua frente está no mar vermelho Grame ao Senhor Que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Se na tua frente está no mar vermelho Grame ao Senhor Que Deus te ouvirá Põe a tua fé em ação Que o milagre acontecerá Vivei-te, conte-te, que lembrando Que me levantou Me levantou Que na Providência vai chegar Na tua vida Providência de Jeová A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Está na luta, está na prova Glorifique a Deus Está na luta, está na prova Vamos adorar Está na luta, está na prova Glorifique a Deus Deus vai te honrar Nem levantou Que na Providência, providência Providência de Deus Providência, providência Providência, providência De Deus A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Não cesse de glorificar A providência vai chegar O milagre acontecerá E Deus te abençoará Não cesse de glorificar Está na luta, está na prova Glorifique a Deus A providência vai chegar A providência vai chegar A providência vai chegar Na tua vida Na tua casa A providência vai chegar A providência A providência A providência vai chegar Ou você tem o céu A providência vai chegar Povo de Deus, povo campeão, vai a pele de marcha com o Senhor. Povo de Deus, povo campeão, vai a pele de marcha com o Senhor. Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Ele peleja por mim, peleja por você, Ele tem todo o poder Pra te libertar desta prisão, que te impede de vencer Olha para o alto que vem o socorro, em nenhuma tribulação Não tem mais um perigo, Deus é contigo, agora marcha campeão Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Como livrou a Daniel na cova dos leões A minha vida, a tua vida, ele livra das aflições Como aconteceu com Andalias, Nazarias e Israel Na fornalha de fogo ardente, Deus lhe fez presente E o fogo não queimou, em quem em Deus confiou E não te queimou, em você confiou O povo de Deus, o povo campeão, vai a beleza e marcha com o Senhor O povo de Deus, o povo campeão, vai a beleza e marcha com o Senhor Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová contigo, agora marcha campeão, marcha, 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 marcha campeão, agora marcha campeão. Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová, ele peleja por mim, peleja por você, ele tem todo o poder, pra te libertar desta prisão, que te impede de vencer, olha para o alto que vem o socorro, em nenhuma tribulação, não tem mais um perigo, Deus é contigo, agora marcha campeão, Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová, nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová. Como livrou a Daniel na cova dos leões, a minha vida, a tua vida, ele me lembra das aflições, Como aconteceu com Andanias, das Arias de Isaé, na folha de fogo ardente, Deus se fez presente. O fogo não queimou, em quem em Deus confiou, não te queimará, de você confiar. Olá, Mouton. Olá, Mouton. Olá, Mouton. Nenhuma ferramenta prosperará contra o povo santo de Jeová. Eita, glória a Deus. Mouton. 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 Agora a marcha é campeão Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová Nenhuma ferramenta prosperará Contra o povo santo de Jeová É darada a tchobina rei Calada a tchobina vassé Peleza Jeová, Peleza Jeová Peleza Jeová e quebra a maldição Peleza Jeová, Peleza Jeová Calada a tchobina, Peleza General Peleza General, Peleza General Peleza Jeová, Peleza Deus, Peleza Deus Só levanta a tchobina que a decai Peleza Jeová, Peleza Jesus Pela minha vida, Peleza Jeová Pela igreja que eu congrego, Peleza Jeová Pela minha família, Peleza Jeová Peleza Jeová, Peleza Jesus Pelo Rio de Janeiro, Peleza Jesus Pelo Brasil, Peleza Jeová Peleja, 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 Peleja Na Ravão, Tominai, Edeka, Edipo, Minai Que Tua, Edipo, Minai, Kihay Que Nai, Anipo, Minai, Kihay Que Tua, Edipo, Minai, Aser Peleja, General, Peleja, Jesus Peleja, Pelo Estados Unidos, Jesus Peleja da Alemanha, Peleja Jesus Peleja, 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 Peleja Peleja Deus, Peleja, Peleja, Peleja Canara, Vantônia, Peleja pela Igreja do Senhor da Terra Peleja Jesus, Peleja Jesus Peleja Jesus Peleja, 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 Peleja Peleja Jesus Peleja Deus Para aqueles que estão passando por dificuldade, por lutas Peleja Jesus Peleja Deus, Peleja Deus, Peleja, Peleja, Peleja Não tem mais 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 E Deus Não tem mais Não tem mais E Deus Não tem mais 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 E Deus Não tem mais Não tem mais E Deus E Deus Deus vai te E Deus vai te E Deus E Deus E Deus te abençoar E você E Deus te abençoar E Deus E Deus te abençoar E Deus te abençoar E Deus tem mais E a verdade E você por mim E o caminho E Deus tem mais E Deus tem mais E eu sou E eu sou E você E eu sou E o caminho E o caminho E eu sou E eu sou E eu sou E o caminho E a verdade E eu sou 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 o caminho E eu sou 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 eu E eu sou eu E eu sou eu E eu sou eu E eu sou E eu sou eu E eu sou eu E eu sou o caminho E eu sou eu E eu sou eu E eu sou eu E eu sou eu E eu sou E eu sou eu E eu eu E eu sou 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 eu E eu vou te ajudar E eu sou eu 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 Deus eu E eu sou 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 eu E eu vou te ajudar E eu sou eu 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 E hoje E eu sou eu 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 e eu E eu sou eu E eu caminho E eu sou eu 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 e eu E eu sou 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 eu E você E você E eu sou eu 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 E eu vou te ajudar E eu sou eu 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 e eu sou eu